E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA18C Hornet, FA18C Hornet, como o próprio título diz aí, AGM65F, AGM65F, baseado no vídeo anterior, vamos fazer o uso do Maverick aqui com os alvos em movimento, serão dois alvos, mas para localizar ele vamos usar o pod de câmeras do laser, vamos colocar o waypoint ali, ele está bem nessa área aqui, peraí, só dá uma pausa aqui, deixa eu ver aqui, ah, bem aqui, bem nesse cruzamento aqui no nosso plano de voo, deixa eu ver aqui, acho que é esse aqui, plano de voo, deixa eu ver se é isso mesmo, exato, no nosso plano de voo, onde está escrito o alvo, aqui é um cruzamento de uma estrada, temos informações que tem dois alvos seguindo para o norte, o objetivo é lançar o nosso pod de câmeras bem aqui, depois localizar os alvos, depois de localizar os alvos é só usar os Maverick, por isso bora lá, vamos sair da pausa, beleza, vamos ao nosso sensor, ligar ele aqui, beleza, vai, armamento AG, vai, beleza, vamos colocar o TGB que eu quero que ele marque o solo, que assim que acertar o alvo, é bem provável que o outro tanque não vai sair lá de lá, então peraí, vamos colocar o sensor lá no solo para o, nossa câmara ir para lá, olha lá, beleza, lá no cruzamento, igual no A10, vamos dar um zoom aqui, agora vamos dar outro zoom, olha lá no nossos amiguinhos, vamos colocar ele no ATRK, pressiono o sensor para a direita, até ele fazer um quadradinho, a princípio, era para ele travar ali, eu ia fazer esse vídeo baseado naquele, naquela missão anterior, só que o alvo lá na terra não estava travando, você acredita, já aqui na estrada, já travou melhor, travou na primeira vez que eu fiz o teste, agora já não quer travar mais, deixa eu ver se ele pegou ali, pegou não, se bem que eu estou a distância, 18 milhas, vamos esperar ele chegar um pouco mais perto, se não der, aquilo ali é só para colocar o sensor, para localizar o alvo, o objetivo é só isso, só ligar o Maverica aqui, se não travar ali, se não travar ali, não tem problema, olha lá, o filho da mãe destravou, apertei o botão errado, beleza, voltei, cadê eles? opa, está lá na frente, vê se ele pega, olha lá, o Trek não está pegando não, deve ser por causa da distância, pegou? pegou não, geralmente só pega quando está muito perto, já estou com 12, vou ter de usar o Maverica, o objetivo aqui é só mostrar o pod para localizar os alvos, o vídeo anterior era com fumaça, agora é com pod, quer travar não, deve travar bem pertinho, vou perder meu tempo com isso não, passa o sensor para a tela do Maverica, e o Maverica vai para lá de boa, destrava ele do solo, dá um fove aqui, um zoom, está travado, peraí, cadê você? está lá na frente, está vendo ali, aquele pontinho, olha lá, trava, 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 peguei um, cruz credo, viável e maria, você viu a dificuldade para travar, esse sensor está um lerdo que dói, vamos dar uma voltinha, que já já ele acerta o alvo, aí nas outras pega o outro, já pegamos um, a princípio, quando ele atinge um, o outro fica parado lá, vamos dar uma volta lá e volta aqui, vamos dar uma distância, mas não demora não, senão o cara sai de lá, se fosse o A10, o A10 seria melhor para fazer isso aqui, só que nós estamos testando, é o F18, a fumacinha lá no solo, manda o sensor no visual para lá, agora aqui no visual de novo, só não gostei, porque ele demorou tanto para travar, vamos localizar o outro alvo, olha aí lá, olha lá, pegou, pegou, travado, fogo, olha lá, morreu, AGM 65F, a ideia aqui é mostrar, localizar os alvos com o pod, e depois usar o Maverick, ainda estamos no contato visual, AGM 65F, vamos fazer, já fizemos dois testes, com o alvo parado, o alvo em movimento, eu queria usar o track, mas o trem não está travando, vamos fazer um vídeo noturno, se eu vou fazer outro teste off aqui, se der eu posso, se não der você, o AGM 65F, no modo noturno, vamos testar também, valeu, fui, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.